Alô, boa tarde, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 19 de março de 2021. É verdade, estamos atrasados. Estamos atrasados, mas a notícia é quentíssima. Donald Trump foi traído, literalmente traído, pelo seu genro, o estranhíssimo Jared Kushner. Antes de dar a notícia, quero lembrar aos amigos que nós estamos no Telegram. Se você acompanhar o canal Professor Belém no Telegram, e eu deixo aqui abaixo, na descrição, o link do canal Professor Belém no Telegram, você receberá imediatamente a notificação dos nossos vídeos. Como o YouTube não fornece a notificação dos nossos vídeos para quase 90% dos inscritos, Bem, nos acompanhando no Telegram, você ficará sabendo toda vez que nós publicamos um vídeo aqui no canal. E nós publicamos um vídeo por dia, no mínimo. Muitas vezes é dois vídeos por dia. Bem, a notícia é bombástica. Donald Trump foi traído por seu genro Jared Kushner. Vocês estão aqui em uma das páginas do Wall Street Journal, na sessão de opinião. Nessa sessão, publicada no dia 14 deste mês, um artigo chamou a atenção. Um artigo intitulado Oportunidade e a cena ao Oriente Médio. O governo Biden evitou o blefe do Irã logo no início do seu governo e deve continuar a jogar com mão forte. Bem, quem publicou, quem escreveu a matéria não foi ninguém mais, ninguém menos do que este senhor aqui, Jared Kushner, Gênero do presidente Donald Trump, Kushner faz rasgados elogios nessa matéria à política de Biden em relação ao Oriente Médio. Só pelo rasgado elogio já se justificaria o apelido de Judas Iscariotis. Porém, Kushner vai mais. Ele apoia a atual política dos Estados Unidos de forma bastante distorsiva e mentirosa. Ele diz que a política americana em relação ao Irã é um sucesso. Bem, aqui é preciso lembrar o seguinte. Em 2015, os Estados Unidos convidaram o Irã para um acordo nuclear na esperança de que, uma vez que o Irã fosse reconhecido como um país nuclear, se comportaria diante das nações também nucleares. E, portanto, o acordo previa um aporte bilionário de dólares ao país dos Aéadolás e, bem, uma certa liberdade para os mesmos produzirem urânio, ou melhor, enriquecerem urânio. E não deu outra. A proposta do acordo previa que o Irã produzisse urânio apenas para uso civil, enriquecido na base de 3,67%. Acontece que, uma vez que Donald Trump chegou ao poder em 2016, logo percebeu que o Irã não respeitava o acordo assinado com os Estados Unidos e já enriquecia urânio a mais de 4%. Isso em 2018. Portanto, naquele ano, 2018, Donald Trump simplesmente cortou o tal acordo, saiu do acordo, porque o Irã estava enriquecendo urânio muito mais do que havia acordado com o governo de Barack Obama. Mas não fez só isso. Baixou pesadas sanções ao Irã, sanções econômicas. E estava, portanto, desde 2018, colocando algum freio, alguma rédea no Irã. Quando Donald Trump deixou a presidência, o Irã continuava enriquecendo urânio na base de 4%. Porém, bastou Joe Biden assumir e o enriquecimento de urânio do Irã pulou de 4% para 20% logo nos primeiros dias. E agora, o mesmo Irã enriquece urânio para mais de 30%. Nós já demos várias vezes essas notícias aqui. Então, o senhor Jared Kushner, o genro do presidente Trump, equivoca-se ao dizer que a política de Biden tem sido um sucesso em relação ao Irã. Tem sido um sucesso para o Irã. Que, desde que Biden assumiu o poder, viu os Estados Unidos como um país completamente enfraquecido. Bem, é preciso lembrar que a política de Obama de trazer o Irã para a comunidade nuclear foi, no campo militar, mais ou menos o que aconteceu com a China no campo econômico. A China era comunista, como todos sabem, nos anos 70. Pois é. Nos anos 70, a China comunista recebeu um aporte, também ela recebeu um gigantesco aporte financeiro. Países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, começaram a despejar bilhões e bilhões de dólares na China para que essa produzisse um grande parque industrial, capaz de produzir bens de consumo a nível de países envolvidos. Acontece que esse aporte gerou muitas dúvidas na comunidade internacional. Muitos perguntavam, lá nos anos 70, como assim? O Ocidente, que é ocidental, está enchendo a China comunista de dinheiro por quê? É uma forma de valorizar o comunismo? Bem, os investidores americanos na China disseram que aquilo era uma estratégia. Transformar a China num país subdesenvolvido em capitalista iria derrotar automaticamente o comunismo. E era por isso que eles estavam enchendo a China de dinheiro. Para que ela, uma vez gostando do capitalismo, tornasse-se capitalista e deixasse o comunismo para lá. Acontece que o tiro saiu pela culatra. A China tornou-se ainda mais comunista, porém, de modo diferente. Um comunismo adaptado ao final do século XX e começo do século XXI. Sustentado por muito dinheiro ocidental, por muitas patentes de inteligência ocidental, de produtos ocidentais. E mão de obra escrava. O que valia ao Partido Comunista, a tarefa, como cabia ao Partido Comunista, a tarefa de manter o poder com mão de ferro. Pois bem, a China tornou-se comunista capitalista, abrindo uma guerra contra o Ocidente que redundaria no grande domínio hoje do mercado internacional. Bem, o mesmo em relação ao Irã pode ser aplicado na área militar. Barack Obama, ao trazer o Irã para as discussões nucleares, fez com que o Irã se tornasse cada vez mais agressivo e topetudo. O Irã hoje está em guerra com o Israel. Uma guerra por procuração. Ele armou grupos terroristas como Hamas e Hezbollah. E tem também armado grupos pró-iranianos na Síria e no Iraque. para, evidentemente, espalhar o terror em direção a Israel. Uma das decisões mais desastrosas do governo Biden veio logo nos primeiros dias. Foi ter tirado o rótulo de terrorista ao grupo Houthi do Iêmen. Foi desastroso porque causou ou criou imediatamente uma saia justíssima com a Arábia Saudita. Os Houthis têm atacado quase que sistematicamente a Arábia Saudita com todo o apoio financeiro e bélico do Irã. Bem, uma vez que os Houthis já não eram considerados terroristas pelo governo Biden, imediatamente voltaram a atacar a Arábia Saudita com drones. Atacar as refinarias sauditas. Por outro lado, acabou hostilizando diretamente o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, acusando-o de ter mandado matar o jornalista Jamal Khashoggi. É claro que tudo isso causou um problema seríssimo na continuidade do acordo de Abraão, costurado pelo governo anterior. Agora, o que mais surpreende nessa história é que o próprio Jared Kushner foi um dos influenciadores do acordo de Abraão. Ele fazia parte do staff de Donald Trump, era o seu conselheiro sênior, e costurou, de muitas maneiras, o acordo. Estava, inclusive, tentando fazer, nos últimos dias de governo Trump, que a Arábia Saudita também assinasse o acordo de Abraão. E, de repente, tudo mudou. Parece que o rapaz mudou de lado. Agora, ele elogia o governo Biden. E uma das frases que mais chama a atenção no texto publicado no Wall Street Journal, é que ele diz que, graças à política de Biden, a América hoje tem uma mão forte. Pois é. Bem, só não tem uma mão forte para os iranianos que estão dando muita risada com essa história. Na esteira dessa impactante frase de traição, chamou-me a atenção também o comentário que o site Jewish News Syndicate fez a respeito do próprio Jared Kushner e sua traição. Numa matéria muito bem escrita por Melania Phillips, o Jewish News Syndicate, num artigo cujo título é Curiosa Mudança de Opinião de Jared Kushner, concorda literalmente com tudo que este canal vem falando sobre a nova abordagem americana ao Oriente Médio. A matéria diz que, desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, tem havido um alarmante e crescente estilo de proteção ao Irã, que seu governo, seu governo, portanto, o governo Biden está empoderando o Irã e, de quebra, claro, abandonando Israel e minando a aliança recém-nascida entre Israel e seus ex-inimigos no mundo árabe. A matéria também diz que, sobre o Irã, o governo Biden declarou sua intenção de voltar ao acordo nuclear, o plano de ação conjunto. Isso, efetivamente, deu luz verde para que o Irã conseguisse a sua bomba nuclear com apenas alguns anos de atraso, os quatro anos de Donald Trump. E também o Irã, ou melhor, os Estados Unidos, canalizaram bilhões de dólares para os cofres do Irã, permitindo a este que aumentasse sua tomada de poder regional e promovesse ou patrocinasse terrorismo e guerras por procuração no Líbano, em Gaza, no Iraque e no Iêmen. Quanto mais Biden tem um olhar complacente em relação ao Irã, diz a matéria, mais o Irã ataca ativos americanos. No mês passado, lembra a matéria, o secretário de Estado Blinken anunciou que os Estados Unidos não mais designariam os Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen, como um grupo terrorista, sinalizando que agora o governo Biden apoia o Irã contra o ex-aliado Arábia Saudita, ex-aliado da América, que está lutando contra o Irã no Iêmen. Dois dias depois deste anúncio, os Houthis lançaram ataques com drones às instalações de petróleo saudita. No mês passado, continua a matéria, o Irã atacou uma base americana no norte do Iraque, matando um empreiteiro americano e ferindo vários outros civis. Os militares americanos queriam responder, atacando os ativos iranianos no Iraque, mas isso foi vetado por Biden. Em vez disso, os Estados Unidos lançaram um ataque às milícias fiítas, apoiadas pelo Irã, no norte da Síria, em que nenhum iraniano foi morto. Houve uma vítima, um CPF cancelado, mas não era um iraniano. A matéria diz que isso pode ter acontecido porque os Estados Unidos, antes de atacarem essas bases, notificaram os russos sobre os planos de ataque com antecedência e, conclui a matéria, os russos prontamente avisaram os iranianos. Ou então, pode ter sido porque aquelas milícias atacadas pelos Estados Unidos não tinham nenhum iraniano, nenhum xiita iraniano nas suas fileiras. O que significa que não havia iraniano de qualquer maneira na área onde os Estados Unidos atacaram. De qualquer forma, não foi mais do que um gesto de pulso mole, para dizer o mínimo. Bem, isso concorda totalmente com o que esse canal vem falando já há algum tempo. Aquele ataque seria uma retaliação ao Irã por ter atacado uma base norte-americana no Iraque. Só que, estranhamente, a retaliação não foi no Iraque. Foi na Síria. E mais estranho ainda, o ataque foi pesado, porém, não teve baixas. Ou melhor, teve sim um CPF cancelado, quem sabe até por acidente. Mas o Irã em nada sofreu. E, portanto, eu dizia muito estranhamente não reclamou da retaliação americana. É claro que foi um grande teatro. Os Estados Unidos armaram um ataque pesado para fazer parecer que Biden estava jogando duro com o Irã. Tudo teatro. Biden é, sim, amiguinho do Irã e agora conta com o apoio de Jared Kushner. É, Jared Kushner ele está na torcida por Biden, aquele que ganhou de forma muito estranha do seu sogro. Dá para entender esse mundo? Sim, eu sei que muita gente dirá, professor, não existe mais direita e esquerda, esse ou aquele. É tudo um acordão só para a implantação da nova ordem mundial. É, eu concordo em partes. Bem, concordarei totalmente se amanhã ou depois o próprio Donald Trump estiver lá junto com Jared Kushner na torcida por Biden e também Vladimir Putin, o que eu acho muito improvável. Seja como for, sinal dos tempos. Jesus disse que naqueles tempos irmão se levantaria contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, marido contra esposa, esposa contra marido, uma guerra de todos contra todos. Bem, hoje, mais um detalhe dessa profecia sendo cumprido. Genro contra sogro e quem sabe sogro contra genro. Por enquanto é isso. Até depois.